Bom dia, caro ouvinte! É com imensa alegria que eu estou aqui com você e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o julgamento, porque este é um tema que nós estamos trabalhando com todos os alunos da Academia da Mente, com os meus alunos da academia, e nós estamos neste dia que é o dia do não julgar. Então eu vou compartilhar aqui também com vocês e convidá-los a selecionar o dia de hoje para não julgar e entrarmos todos neste campo de fluidez, porque quando a gente julga, a gente cria cisões na nossa mente muito danosas para a obtenção dos nossos objetivos. E a gente tem esse hábito, a gente acha que julgar faz parte, que você precisa julgar, porque o julgamento é confundido às vezes com dar opinião. Então como eu não vou julgar? Tenho que dar minha opinião, tenho que dizer o que eu penso, tenho que dizer o que eu acho. Você pode e deve dizer o que você acha e dar a sua opinião, mas sem que ela venha com um julgar, colocando qualidades negativas naquilo que você está querendo dizer. Então a sua opinião é o que você pensa. Agora você não precisa dizer de uma forma pejorativa o que o outro está pensando. Isso não é dar a sua opinião, isso é criticar a opinião do outro. Isso é simplesmente não aceitar que o outro tem uma outra ideia, uma outra forma de pensar sobre a mesma coisa. Então você tem um fato e cada um pensa de um jeito e dentro daquele fato você simplesmente ouve as pessoas pensando ou agindo de uma outra maneira e você fala nossa, eu faria isso ou eu acho isso sobre isso. Pronto. Não precisa ir e dizer nossa, que absurdo aquela pessoa pensar assim ou fazer isso. Você viu só o que ela fez? Olha só que coisa horrível, que não sei o que, essa pessoa é uma, isso, sei lá, não considera ninguém. Daí você começa a colocar um monte de qualidades e axômetros em cima da pessoa e com isso você corta a fluidez da sua mente, a energia que você estaria focado para você, você acaba desviando para ficar ali julgando. E toda pessoa que julga, ela passa a ter uma, ela se coloca numa posição a mais do que o outro. Ela se coloca numa posição de nossa, eu sou melhor do que você, eu jamais faria essa coisa horrorosa que você está fazendo. Ela se põe num trono que não existe, é uma ilusão. Então, ela se dá o direito de julgar, de criticar, de apontar o erro das outras pessoas e ainda aqueles julgadores que se acham de bestia, ainda acham que isso elas fazem para o bem do outro, porque é da obrigação dele apontar o erro do outro. Quem disse isso? Quem disse que nós temos o dever, a obrigação de ficar apontando o erro do outro? A gente tem a obrigação de reconhecer os nossos erros e trabalhar para corrigir os nossos erros e que cada um corrija os seus erros quando quiser, na hora que quiser. Mas não, aquele julgador de plantão, ele acha que ele realmente recebeu este título de juizão, onde ele for, ele vai ter que estar dando essa opinião crítica dele, denegrindo, dizendo a forma como as pessoas devem ou não agir e o quanto que ele agiria de uma forma tão diferente, tão melhor do que aquilo e aí ele vai fazendo o que com os próprios objetivos da sua vida? Vai atravancando. Então, toda vez que nós realizamos um julgamento, a gente cria uma cisão da nossa mente, porque a sua mente está programada para trabalhar a seu favor, para ser direcionada uma energia naquilo que você quer fazer. Então, quando você se propõe em algo, a sua mente começa a trabalhar, as suas sinapses mentais começam a trabalhar para trazer energia para que você foque naquilo que quer fazer. Quando você usa essa sua energia para dar piteco na vida do outro, a sua mente não entende, mas o que é isso? O que é que vai fazer? Como é que eu vou? Como é que a sua mente vai estar interferindo na vida do outro? Ela fica sem saber o que fazer. Então, daí ela para. Então, é aquele impulso que você dá quando quer... Desculpa. Quando você quer iniciar alguma coisa e daí, de repente, afrouxa. Então, quando as pessoas começam com seus projetos, começam a fazer as coisas, aí eu quero fazer isso e aquele outro e, de repente, tudo vai afrouxando, parece que nada dá, não dá continuidade. Presta atenção se você não é dessas pessoas que julgam demais. Que sem perceber até, às vezes, já virou tão no piloto automático que você nem se apercebe, às vezes. E eu quero que, no dia de hoje, você entre neste campo de purificação da nossa mente, junto com todos os acadêmicos da mente, com todos os nossos alunos, para que você possa também aproveitar essa energia, essa força e se predispor a, um único dia, ficar atento a não julgar, na isenção total de julgamento. E quando você fica atento a não julgar, você vai perceber o quanto que você julga. Porque agora você pode falar, ah, Mauro, imagina, eu não julgo ninguém, eu não faço isso. Tá, eu te convido a ficar atento. Atento a perceber se você, na hora que acontece alguma coisa, você não coloca uma qualidadezinha negativa sobre aquele fato do que a pessoa está fazendo. Então, você vê, e toda vez que a gente faz um julgamento, a gente cria uma limitação. Porque você, ao invés de abrir as possibilidades, você simplesmente fecha com um axômetro seu. E achando que o seu axômetro é o correto. Aí você lacra totalmente a sua mente, lacra totalmente uma situação. Vamos supor que você veja um casal num restaurante, e daí você está vendo um casal, um homem mais velho com uma mulher mais jovem. Primeira coisa que você vai pensar, aqui você já julga. Você vai falar assim, nossa, o que essa mulher está fazendo com aquele homem mais velho? Vai ver que está lá interessado no dinheiro dele. Ou faz qualquer outra, ou pode fazer qualquer outro comentário. Este homem está querendo se gabar da juventude da outra. Isso tudo é julgamento. Você olhou, você já acha que uma pessoa com mais idade, com mais jovem, é este o cenário e é isso que acontece. Pode ser tantas outras coisas. Então, na hora que você simplesmente ver, você só vai dizer o fato pelo fato. Esti, fui no restaurante onde tinha um senhor com mais idade, junto com uma pessoa com menos idade. Pronto. É só um fato. Não precisa deste seu julgamentozinho para dizer o que você acha daquilo. Não precisa. Porque o que você acha daquilo, você pode simplesmente estar limitando, ou dizendo, você pode até dizer o que você acha. Para você. Então, você pode falar assim, eu não gostaria de estar com uma pessoa com mais idade, ou com menos idade do que a minha, porque eu acho que eu não teria troca. Eu acho que eu não teria troca. Então, você está colocando aqui o que você acha da pessoa. Não dizendo que eles estão ali, que ela é uma piriguete, que ele é o interesseiro, que ela é o interesseira. Isso aí é um julgamento. Porque você, se estivesse naquela situação, estaria por causa desses motivos. Então, você limita todas as possibilidades do vir a ser. Então, não julgar é abrir a nossa mente para as infinitas possibilidades. O que pode ser? Pode ser simplesmente um pai com uma filha, pode ser um amigo com uma amiga. Pode ser que eles tenham, sim, um caso real de amor, e que estão ali, que não tem nenhum desses interesses. Isso daí é tudo axômetros. Esses axômetros nossos acabam limitando a nossa mente, a nossa vida. E eu te convido a parar de ficar com esses axômetros. Simplesmente você vai dizer, o que você faria, o que você sente, mas sem dizer que o outro está fazendo aquilo, por causa daquilo. Percebe a diferença? Então, uma opinião é isso. Nós estamos aqui num ambiente político onde o que a gente mais faz é julgar um e o outro. E como seria uma política se simplesmente as pessoas falassem o que elas querem e você falasse, olha, a minha opinião é essa, mas sem ter que ficar pichando o outro. Então, você não precisa sujar o outro para ressaltar o bom em você. Ou ressaltar o bom daquilo que você acredita. Você pode colocar aquilo que você acredita e deixar o que os outros acreditam, o que os outros pensam tão bonito quanto eles querem que fique bonito. Agora, a gente tem essa mania de eu preciso sujar o outro, eu preciso denegrir, eu preciso dizer que aquilo é ruim para que a minha opinião seja aceita. Então, quem julga demais, além de se limitar, está querendo dizer que todo o resto é ruim e só ele é bom. E olha só a dificuldade de mostrar o tanto que é bom, porque o seu bom não vem à tona. Para o seu bom vir, você tem que detonar o outro. É aquela história, né? No reino de cegos, quem tem um olho é rei. Então, eu preciso cegar todo mundo, eu preciso furar o olho de todo mundo, eu preciso denegrir todo mundo, porque daí eu vou ficar sendo bom. Então, quem julga tem uma necessidade muito grande de ser reconhecido como o bom. E como ele consegue, ele percebe que ele não é ou ele não se sente tão bom assim, que tal, então, eu deixar o outro pior? Deixando o outro pior, eu apareço, né? Eu sujo. Então, percebe que o julgamento, ele tem várias nuances. Mas a mais danosa para nós é que ela impede que os seus sonhos se realizem. Ela impede que a sua mente venha a trabalhar para te trazer um benefício e focado naquilo que você quer. Ela simplesmente se dispersa numa energia da qual a mente não reconhece aquilo como o que eu posso fazer com isso. O que você pode fazer se o teu vizinho faz qualquer coisa que você não acha bacana? O que te importa o que ele está fazendo de bacana ou não? Olha para você e vê o que você quer. O que você vai fazer na sua vida, o que você acha bacana colocar na sua vida. E simplesmente veja os fatos pelo fato. Observe, um fato é esse. A hora que você coloca o fato sem uma emoção em cima daquele fato, você não se vê impelido a julgar. E quando a gente olha um fato pelo fato, nós temos maior clareza. Nós não ficamos cegos pelas nossas emoções, nós não ficamos cegos com este nosso julgamento. Você simplesmente está olhando um fato, é isso. E daí te vem a clareza das outras possibilidades que podem surgir em cima deste fato. Senão a gente vai fechando, enclausurando. Fecha a mente, fecha a vida, fecha o caminho, fecha a prosperidade, fecha tudo. Bom, agora eu quero que você, eu vou abrir as linhas para que você possa participar e que você me diga de que maneira você percebe que você julga. E que tipo de situações mais te incomodam, que faz com que esse julgamento venha, em que você comece a falar e parece que você tem que ser impelido, vem uma energia, uma força, uma vontade que você tem, que você precisa falar, como se você não falasse, você deixaria de existir. Como se o falar ou o julgar faz com que você se sinta pertencendo a algum espaço ou aquela situação. Então que você pare alguns instantes e reflita isso. E fala para mim, Maura, eu julgo nessa situação. E daí vamos juntos perceber o quanto que você está limitando e desviando o poder da sua mente, colocando esse atalho que te leva a lugar nenhum. Então o telefone para o ouvinte é 3171-0221 ou 3262-4490. E o mais interessante também quando a gente fala de julgamento é que a gente não gosta de ser julgado. A gente fica muito bravo quando alguém nos julga. Mas a gente se sente muito bem quando estamos julgando alguém. Não é? Parece que cai, sobe aquele poder, tem uma força, aquela coisa, né? Olha só o que outro está fazendo e eu não. Mas a gente, se soubermos que alguém está nos julgando, a gente entra com muita ira nesse embate. Bom, nós estamos com uma pessoa. Alô? Alô, Maura, bom dia. Bom dia, com quem falo? É Márcia, tudo bom? Tudo bom, Márcia. Um prazer falar com você, eu te admiro muito. Prazer muito grande falar contigo também. Agora diga, Márcia, você percebe que você julga? Mauro, eu percebo sim. Eu busco melhorar muito isso em mim porque é ruim isso, né? Faz mal para a gente. Mas eu percebo que eu julgo assim quando eu vejo amigas que têm um relacionamento e não aproveitam, ou agem com muito egoísmo, ou os próprios homens também. O egoísmo me incomoda e eu acabo julgando. Eu tento controlar isso para não falar para a pessoa, mas internamente eu sei que eu julgo. Isso me incomoda. Eu gostaria de melhorar muito isso em mim. Quer dizer, quando você vê uma pessoa egoísta, né? Numa relação, ou seja, o que for, você percebe que ela está sendo egoísta. Sem dúvida. O que é o egoísmo para você? Você está limitando o egoísmo. E você está colocando ele tudo num pacote só. Me define egoísmo. Ah, eu acho que é quando a pessoa não se importa com o sentimento do outro ou o bem-estar do outro e passa por cima disso. Você simplesmente fala, dane-se, é isso que eu quero e fecha o olho ou faz vista grossa para o sentimento alheio e acaba usando a pessoa de alguma maneira, né? Uhum. Ah, então você está dizendo que o egoísta é aquele que está focado no que ele quer. É, de certa forma, sim. Focado no que se quer é muito bom, mas é ruim quando você não se importa com um parceiro, certo? Sim, mas uma vez que você está focado naquilo que você quer e o outro parceiro também fica focado no que ele quer e os dois, então, focado no que querem, os dois progridem e seguem caminhos que vão deixá-los felizes, as pessoas não viveriam melhor? Sim, nesse ponto, sim. Não é? Se você está lá com o seu marido, o parceiro, ele está focado no tipo de trabalho, você é focado no seu tipo de trabalho. E daí ele não vai deixar de fazer o que ele quer porque, de repente, né, você precisa... Não, penso para um bem comum, entendeu? É. Eu entendi o que você está falando, perfeito, mas é para o bem comum, assim, às vezes eu acho que eu julgo isso e talvez eu não esteja tentando o que você está falando. É, quando você fala de um bem comum é muito difícil a gente ligar e falar assim, olha, não se importar com os sentimentos do outro. Realmente o sentimento é do outro. Entendi. O sentimento, a gente tem que se importar com os nossos sentimentos. A gente tem que lapidar os nossos sentimentos. Sim, correto. E daí você faz alguma coisa e a outra pessoa sente aquilo. Ela sentiu porque ela quis sentir aquilo. A gente não é responsável pelo que o outro sente. Sim, e aceita porque quer também, né? É, então você percebe que você está se colocando... Olha o aprisionamento. Olha como você está travancando. Eu quero só que você perceba como você vai se colocando numa armadilha. Porque se você também ficar muito preocupado com o bem-estar do outro, né? E daí o bem-estar do outro muitas vezes está do seu bem-estar. Eu falo assim, como que eu vou deixar alguém feliz? Seja feliz. Perfeito. Se você for feliz, você vai automaticamente irradiar alegria. Você vai eliciar talvez a possibilidade da pessoa sentir essa alegria e ter sentimentos bons. Talvez você dê o melhor de si aí, assim, né? Você dê o melhor de si. Agora pega uma pessoa que está o tempo inteiro não fazendo as coisas que ela quer, pensando no outro, se vai ajeitar no que vou sentir, se eu falar isso, vai magoar, se eu falar aquilo. Ela está se atravando inteira a vida dela. E mal, ela tem uma coisa. A gente repara nos outros o que a gente faz, né? É. Entendi. E talvez, Márcia, você faça isso. Sem dúvida. Você trava a sua vida. Eu trabalho muito longe de mim pelo outro. É. Você trava a sua vida achando que isso é uma coisa muito boa, porque você trava toda a sua possibilidade de ser feliz, de conquistar o que você quer, porque você coloca aquela auréola de bondade em cima de você, porque você está muito preocupada com o outro. Você, na realidade, está desviando uma energia que você tem que produzir para o outro. Correto, Márcia. Que entra numa vala que nada acontece. Exatamente. Nada acontece de interessante na sua vida em relação àquilo que você quer. Maura, muito obrigada. Você me ajudou mais do que você imagina. Então, agora, Márcia, eu quero que você faça um decreto para si mesmo. Hoje, por hoje, você vai se isentar de julgar. E você vai perceber a leveza e a fluidez que você vai chegar à noite com a sua mente. Vou fazer isso, mas é um exercício diário. É. Mas você começa por hoje, igual os alcoólatras anônimos, né? A gente fala assim, só por hoje. Daí amanhã você gosta e você repete, né? Daí você fala, só por hoje. Não, daí você vai ver alguma situação? Não. Amanhã eu julgo. Hoje eu estou no meu dia de isenção de julgamento, certo? Amanhã eu poluo a minha mente. Hoje eu estou nesse exercício. E daí você vai... Não me preocupar com o que o outro quer ou não quer. E sim, com o que eu desejo e colocar energia nisso. Exatamente. Perfeito, Márcia. Ai, Maura, muito obrigada. De verdade, obrigada mesmo. Eu que agradeço a sua participação e o seu insight foi muito rápido, porque você está pronta. Maravilha, Márcia. Grande abraço para ti. Bom, nós estamos com mais uma pessoa. Alô? Alô? Oba, com quem falo? Renata. 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 Diga, Renata, você consegue perceber de que maneira você julga? Ah, consigo. Eu sempre quero fazer com que os outros sejam igual a mim, sem os mesmos pensamentos. Eu acabo julgando. Ah, tá. Então, o seu pensamento é sempre o melhor, né? É. Você sempre pensa o correto, sabe o correto, você é a perfeição encarnada, é isso? Não sou, mas a gente normalmente ficava pensando assim, né? É, quer dizer, a pessoa tem que pensar igual a você. Não pensou igual a você, ela está errada. É. Então, veja que é como se o seu pensamento, ele fosse absolutamente correto sempre. E a gente sabe que não é. E daí você está colocando o quê? Tudo que é de diferente, que é diverso a mim, eu não quero, eu só quero o que é igual. Olha a mesmice. Daí a sua vida pode ficar numa mesmice. Porque você não aceita nada de novo. Ai, eu quero tanto mudar esse pensamento. É tão interessante quando a gente conversa com uma pessoa que tem uma opinião totalmente contrária sobre a nossa em algum assunto, porque ele amplia. Se a gente conseguir ouvir sem julgar, sem ficar, nossa, que absurdo que a pessoa está achando, mas espera aí, deixa eu ver, qual é o ponto de vista? Como é que ela está compreendendo isso? A gente começa a abrir novas instâncias na nossa mente e na nossa vida. O que você está fazendo é limitando a sua vida a um ponto. Sabe assim? Só pode ser daquele jeito. Pode ser até um jeito bom. Eu não vou nem dizer que o teu jeito de pensar não seja bom. Mas ele não é tudo. É verdade. Você entende? Quando você fala, poxa, eu tenho um jeito bacana de pensar, mas a pessoa tem um outro jeito. Deixa eu ver esse outro jeito. Você amplia a sua mente, você percebe? E eu tenho quase que certeza que a sua vida é uma mesma e se um dia traz o outro, parece que não tem variação nenhuma. Tu sabe daquela coisa meia morna, que não é nem quente nem frio, que não traz empolgação, não traz ânimo, não traz, sabe? Traz aquela estabilidade mórbida. E isso não é vida, porque vida pulsa. É um crescente. E quando a gente fala de poder mental, de sinapses mentais, eles estão borbulhando. Tem um movimento ocorrendo no seu corpo, um movimento ocorrendo na vida, tudo se movimenta e movimenta de formas das mais variadas possíveis. Você consegue sentir isso, Renata, que eu estou falando para você? Sim, sim. Então, quando você fala assim, eu quero parar com isso, você não vai falar assim, eu quero parar de que as pessoas sejam igual a mim. Eu quero abrir a minha mente. É isso que você vai falar para ti. Eu quero ver o novo que há em cada situação. E cada pessoa que estiver falando uma opinião contrária, você vai entrar em curiosidade. Nossa, você pensa tão diferente de mim, me fale mais sobre isso. O que você pensa sobre isso? Não corta. Você entende? Ela pode depois discorrer e você pode não concordar com nada que ela falou. Mas você pelo menos abriu e está sabendo, está vendo o outro lado. É a mesma coisa que aquela pessoa vai sempre no restaurante porque gosta daquele tipo de comida. Ela pode ser linda, maravilhosa, mas vamos ver outros. Ou vou sempre viajar para o mesmo lugar. É lindo aquele lugar, mas vamos também ver outros lugares. Senão a pessoa vai limitando, vai criando sempre um único caminho neural para as coisas. Está certo? Então você vai se comprometer aqui junto com todos os acadêmicos da mente que estamos nesse dia de isenção de julgamento e você vai se permitir a ouvir com curiosidade as coisas diferentes das quais você pensa. Perfeito? Perfeito. Combinado o decreto realizado? Combinado o decreto realizado. Ok! Então, grande dia para você. Igualmente. Tudo de bom. Tudo de bom. Tchau, tchau. Bom, infelizmente eu não vou conseguir, né? Temos mais uma personalinha, mas não vai dar, né? Já estamos aqui já terminando. Mas o que eu quero é que vocês façam essa atividade hoje. Aproveite o dia de hoje e perceba de que maneira que você julga e de como que este teu julgamento vai atrofiando a sua vida. E a forma como você julga é a forma como você atrofia. E que você fala, eu não quero atrofiar a minha vida. Não é que você quer parar de julgar, você não quer atrofiar a sua vida. E daí você vai se abrir para as infinitas possibilidades, abrir a sua mente, perceber que cada vez que você deixa o outro fazer do jeito que ele quer, você otimiza o seu potencial para direcionar para aquilo que quer. E com isso você constrói a vida dos seus sonhos. Usando a força da sua mente na canalização do que você quer e deixando o outro livro para fazer o que ele quer. Ok? Então dia lindo, maravilhoso para você com total isenção de julgamentos e abertura mental total para todos nós. Grande dia!